Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Convidados no estúdio da Rádio Comercial Temos a Sónia Tavares Sónia e Nuno Miguel Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Comercial Vocês vão tocar daqui a pouco Como é que estão? Contem-me-tudo ânsias? Queres saber? Estamos muito contentes pelo céu Estar a dar alguma trégua, vamos lá ver Nós até tivemos uma Uma terrível experiência Mas acabou por ser uma maravilhosa experiência Porque choveu muito E nós pensámos que as pessoas iam embora ao primeiro pingo Mas não foram, portanto é que comentaram-se até ao final Quase 3 mil pessoas em Ponte de Lima E nós saímos lá, para além de todos os milhares, rejuvenescidos Era água benta Era água benta E hoje, pronto, parece que vai correr melhor E acho que estamos com muita vontade De fazer aqui um belo concerto Notam no público muito sing-a-long Muita gente, como dizias, que já vos acompanha há muitos anos E que conhece as vossas músicas de cor e salteado E que canta durante todo o concerto? Não sabemos que tipo de público aqui é Mas normalmente temos sempre aquela ideia que no norte As coisas são sempre muito mais descontraídas Portanto, vamos muito mais sossegados E sobretudo, porque entretanto há vinda para aqui Para os vossos estúdios Muitas pessoas nos disseram adeus e nos cumprimentaram Portanto, pelo menos acho que tomates não vamos levar Nem ovos, pronto Não, nem ovos, nem ovos Mas acho que vai correr bem, sim Comercial Meio Marês Vivas Comercial Meio Marês Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Comercial Meio Marês Comercial Meio Marês Vivas